Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Urgente, em Datena tem estado de saúde atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. O apresentador José Luiz Datena, que comanda o programa Brasil Urgente na Band, precisou se afastar temporariamente de suas funções para passar por uma cirurgia. O jornalista de 66 anos foi operado na manhã de quinta-feira, a 2, e está se recuperando na UTI à unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Nesta sexta, a 3, o filho do comunicador, Joel Datena, atualizou o estado de saúde do pai. Em conversa com o portal F5, Joel garantiu que Datena deve receber alta neste sábado, a 4, e que vai retornar ao comando do jornal em breve. Ele está se recuperando bem. Foi um procedimento relativamente simples e na próxima segunda-feira, dia 6, meu pai retorna ao trabalho, afirmou Joel, que ressaltou que a intervenção cirúrgica já estava programada.